É, e ele chegou pra gente, o nosso microfone de lapela sem fio, Boia BXLON V10, esse microfone é muito top. Mas olha, fiquei aí olhando um pouco das imagens do nosso Unbox, eu fiz aqui algumas imagens, né, capturei, fiz uma tomada aí do Unbox, e também eu estive fazendo alguns testes com esse microfone aqui, cara, é isso mesmo, eu estive num lugar bem legal ali, num campo aberto, num lugar mais aberto, pra fazer o teste de distância, pra ver se ele capta bem mesmo, se vai muito longe, qualidade, inclusive eu comparei ele com o K9. Então vamos embora pro vídeo, porque hoje tá muito bom esse vídeo de hoje, tá muito legal mesmo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, e bora pro vídeo que tá demais. Olá galera, já estamos aqui, ó, com o nosso microfone lapela, o BY-V10, é da Boia, viu, lapela sem fio. Nós adquirimos ele, né, e vamos fazer alguns testes aqui. Primeiro você está ouvindo o som natural do meu Redmi Note 9, tá, o som dele, ambiente, e daqui a pouco eu vou colocar o som, ó, já tá conectado aqui no meu outro aparelho, ó, vou deixar, deixei bem aqui o meu outro celular, esse aqui é o Redmi Note 11 Pro Plus 5G, que já está gravando, e na edição vou deixar o áudio aí. Vou colocar ele bem aqui, gente, ele é muito interessante, porque ele, esse grampinho dele, ó, essa presilha, né, esse prendedorzinho, ele é ajustável, então você consegue ajustar ele. Vou colocar ele bem aqui pra gente fazer os primeiros testes. Ele é muito fácil, ó, já tá fixado aqui na minha camisa, ó, olha que legal, tá vendo? E agora nós vamos fazer os primeiros testes. Eu vou andar um pouquinho aqui, e o outro celular meu, aquele ali, ó, vai estar captando a nossa imagem. O receptor do BOYA, do BY-V10, tá nele, olha lá, o receptor, ó, o receptor tá nele, tá bom? Então vamos deixar ele lá filmando, e eu vou andar aqui um pouco, ó, Estou com o meu estabilizador aqui, o meu gimbal, estabilizando aqui o nosso celular, aqui o Redmi Note 9, e o outro tá lá filmando. Vamos ver então como que é a questão da qualidade, reparem a qualidade do áudio, tô achando uma qualidade muito legal, muito boa, já fiz alguns testes com ele lá na minha casa, e agora nós vamos fazer esse teste de distância. Olha, daqui até lá no meu telefone, no outro aparelho, tá dando mais, olha lá, ele tá lá, ó, tá bem longe, ele tá, acho que aqui tá dando uns 10 metros, mais ou menos, tá, uns 10 metros. Eu vou chegar um pouquinho mais distante, e daqui a pouco eu vou aqui na pista, ó, na estrada, vou fazer um teste melhor, né, só pra gente ver a distância que a gente consegue captar, se ele realmente, ele capta longe, olha gente, eu tô bem longe, o receptor tá lá, naquele outro aparelho, ó, quase não dá pra ver na imagem, né, olha lá, tá bem longe, é isso aí. E esse teste de distância, vamos ver, aqui, claro que tá num ambiente aberto, né, a estrada aqui tá, não tem nenhum poste, nenhuma parede, nem nada, eu vou fazer o teste com a parede, igual nós fizemos o outro teste com o K9, o microfone lá pela K9, vou deixar aqui o card, o vídeo também, e depois eu vou fazer um vídeo de comparação também, comparando um e comparando o outro. Obviamente que esse aqui foi um pouquinho mais caro, né, pela qualidade, pela marca também, a marca Boy é uma marca já renomeada, né, mas vamos lá, ó, vamos ver como que ficou aí esse vídeo, esse teste. Beleza, rapaziada, e olha só, mais um teste, agora sim nós vamos fazer o teste de distância, do BY-V10, microfone lapela da Boya, e vamos fazer então o primeiro teste. Ó, esse áudio que você está ouvindo agora é do meu Redmi Note 9, tá, vou colocar agora, nesse exato momento, o som do nosso microfone, que está conectado ali, ó, o receptor está lá conectado, aliás, minha esposa, meu filho, está conectado no Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Vamos lá, vamos fazer os testes então, está mostrando? Vamos fazer o teste então de distância, né, para ver se ele realmente vai conseguir um alcance beleza, um alcance bom. Ó, como vocês podem ver aqui, tem árvores, né, tem essas árvores aqui no caminho. O fabricante informa no manual que o alcance desse microfone lapela é de 50 metros. Vamos ver então. Gente, a Boya é uma empresa muito conceituada. Eu já tive um Boya, aquele de fio, que tinha as bateriazinhas, né, que era um microfone excelente, muito bom. Agora esse aqui é sem fio, então vamos ver a qualidade dele, ó. O pessoal está lá, olha lá, eles estão bem longe, né. Aqui eu acho que está dando uns 20, quase 30 metros, tá, quase 30 metros. Vamos ver então se dá para a gente fazer. Eu vou virar aqui para trás e vamos ver se vai dar para fazer lá em cima. Está funcionando hoje? Está sim. Ah, que bom. Daqui a pouco eu venho com o meu filho. Então, gente, vamos continuar fazendo esse teste. Agora nós vamos passar aqui na parede, ó, por trás da parede. E olha, eles estão lá longe, ó. Conseguem ver? Eles estão lá longe. Aqui tem mais de 30 metros, com certeza. Estou passando aqui atrás da parede. Agora tem essa parte bem, bem alta aqui, ó. Aqui tem uns matos, né, tem algumas plantas. Então nós estamos bem distante, tá? Tem mais de 50 metros, com certeza. Vamos retornar? Agora eu vou retornar para a gente ver como foi, né. Obviamente não tem como eu monitorar esse áudio, mas depois na edição eu vou ver como é que ficou. Vou deixar o comentário aí para ver como é que ficou. E aqui, daqui a pouco eu vou subir lá em cima, então. Vamos subir lá em cima, ó. Olha que legal, gente. É bem alto, ó. Vou subir lá em cima para a gente fazer uns testes lá em cima, lá no alto. Será como que vai ficar, né? Vamos ver, então, como está ficando o nosso teste com o nosso BY-V10, microfone de lapela da boia, microfone sem fio. Eu achei uma qualidade mediana, uma qualidade muito boa, muito legal. Um microfone que tem um alcance bom, tem uma construção legal, tem uma construção bacana. O valor desse microfone é irrisório, gente. Ele é um microfone muito barato, comprei na AliExpress. Demorou um pouquinho para chegar, coisa de menos de 15 dias, tá? Que veio direto da China, né? Comprei direto da loja da boia. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um teste para ver como que vai ficar. E olha só, galera. Olha a altura disso. Estamos no último andar. Olha, olha a altura. É bem alto, né? Nós estamos aqui no Jardim Botânico Chico Mendes, aqui em Santos. Tem vídeo aqui no nosso canal, tá? Olha, é muito alto. Vamos aqui, fazendo os testes com o nosso microfone na tela. Bom, rapaziada, uma coisa muito interessante que eu achei nesse microfone, vou mostrar para vocês esse botãozinho azul aqui, tá vendo? Ele é um redutor de ruídos, tá? Ele não está ativado agora. Estou utilizando o meu Redmi Note 11. Tá ali, ó. Onde eu deixei ele? É muita coragem, né? Eu estou com medo. Então, vou ativar ele agora. O receptor está lá. Está sendo captado lá, ó. Vamos ativar ele. Aqui, não sei se dá para ouvir. Tem aquela fonte ali, ó. Aquela fonte está fazendo um barulho. Tem alguns barulhos de pássaros. Vamos ativar para ver, ó. Vou apertar o botão, ó. Apertei. Vamos ver como ficou a luzinha. Não sei se vai dar para ver. Ela não vai dar. Ó, ficou verde a luz. Geralmente ela fica azul. A luzinha ficou verde. Né? Então, vamos ver aí como que ficou. Conte aí para a gente. Vou ver depois na edição, quando eu estiver editando, né? Vamos ver como que ficou esse áudio. O receptor está aí. Está no meu Redmi Note 11 Pro Plus 5G. E vamos ver como que ficou, então. Vamos ver se é legal esse redutor de ruído. Como eu disse, olha lá. Tem uma fontezinha ali. Está emitindo um barulhinho. Não está muito alto, né? E também tem alguns barulhos de pássaro. Eu, vamos ver, né? Eu ainda não usei essa função. Vamos ver. Eu ouvi alguns comentários aí. Algumas pessoas dizendo que a voz fica meio robotizada e tal. Vamos ver como que vai ficar. Depois que eu ouvir, eu vou dar a minha opinião. Bom, galera. Então, vamos fazer a comparação, né? Do K9 com o nosso Boya B-Ypsilon V10, tá? Já estamos aqui, ó. Naquele microfone lá, naquele celular lá, eu estou captando o B-Ypsilon V10, tá? Naquele lá. Nesse microfone aqui, cadê? Esse aqui, nesse celular, está captando o K9. Vou mostrar para vocês, olha. Aqui o receptor do K9. Está vendo? Esse aqui é o receptor do K9. E aqui, ó. Aqui é o receptor do V10, tá? Do V10, do Boya. Então, eu vou colocar porque, olha só. A primeira diferença, o primeiro problema que nós temos aqui é a questão de colocar aqui o microfone lá na nossa camisa. Porque o K9, ele não é ajustável aqui, ó. Está vendo? Você não consegue redimensionar ele, né? O grampinho que você coloca na camisa não vai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocá-lo. Eu vou colocar ele aqui em mim. Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar ele aqui manualmente, ó. Ele não tem como, como o outro. Não tem como a gente ajustar. Então, ele fica meio torto. Está vendo? Ele fica meio tortinho assim, ó. O BY V10, você já consegue ajustar ele. Consegue girar ele. Bem certinho. E aqui, galera, outra diferença enorme que eu achei foi na construção das capinhas, das caixas, das caixinhas. Vocês podem ver, observar, que as caixinhas são bem diferentes. Olha só. Olha essas diferenças. Está vendo? Essa aqui é a caixinha daqui. Do K9 e essa aqui é do Boya. Do Boya. Apesar do Boya ser um microfone muito mais melhor do que o K9, toda a construção dela, do design da capinha, eu acho mais feia. O material utilizado é mais feio. É de pior qualidade. Aqui não. Nós temos um design mais bonito. Uma capinha mais bonita. O K9, ele é o mais barato. E um suportezinho, que é essa capinha aqui com espuma. Muito legal mesmo. Muito bonito. É o diferencial. Aqui tem uma caixinha com cabo USB. Aqui já vem o cabo USB jogado de qualquer jeito. Só que isso aqui não manda no que é mais importante, né? Que é a qualidade do microfone. Então, fala aí para mim qual a qualidade que você acha melhor. Se é a qualidade do K9 ou do BY-V10 da Boya. Obviamente que a qualidade do Boya é muito superior, né gente? Não tem nem como comparar. Estou fazendo aqui uma pequena comparação. Porque se você tiver com um dinheirinho a mais, compre o Boya BY-V10, tá bom? Não compensa muito. Não compensa muito. Porque ele é um pouquinho mais caro, é verdade. De qualquer forma, nas minhas edições, quando eu estou utilizando o K9, eu coloco um pouquinho de ganho. Eu sempre coloco mais decibéis ali de ganho. E o BY-V10, eu não faço edição nenhuma, quase nenhuma. Uma vez ou outra, faço alguma coisinha. Mas diz aí, qual que é o melhor microfone, na sua opinião? A qualidade. Está sentindo muita diferença entre a qualidade de um e do outro? Legal esse comparativo, né? Beleza, galera. Esse foi mais um review, então. Alguns testes também desse carinha aqui, ó. O BY-V10, eu sempre esqueço o nome desse microfone. Microfone lapela, da marca Boya, marca conceituada. Um microfone muito bom, muito legal mesmo. Eu gostei da qualidade dele. Gostei da dinâmica dele. Ele funciona no alcance muito bom. A bateria dele dura muito. É um microfone excelente. A qualidade de som dele supera... Tem 10 a 0 a qualidade do K9. Outro microfone de lapela também, que nós já fizemos alguns testes aqui no nosso canal, tá bom? Tem vídeo também do K9 aqui no nosso canal. Mas aí, o que você achou desse carinha aqui? Gente, ele é um pouquinho mais caro do que o K9, né? Ele está 3, 4 vezes, um pouquinho mais caro. Então, se você tem dinheiro, quer comprar um microfone bacana... Ele também não é tão caro assim, né? Então, vai de BY-V10, tá? Agora, se você não tem, se você está com o dinheiro aí um pouco abaixo do necessário, né? Então, vai de K9, porque o K9 também é um ótimo microfone lapela. É um microfone muito legal. Vai atender, né? É muito melhor do que o próprio som do celular. Pum, falar nisso, eu estou filmando agora, eu estou captando o som da minha voz agora, ó... Com o meu Redmi Note 11 Pro Plus 5G, tá? O microfone dele aqui. Só que aqui está sossegado hoje, hoje está tranquilo. Hoje aqui está tranquilo, não tem muito barulho, não. Né? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe um like aqui no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal também. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. E olha, gostei, viu? Me surpreendeu. Adorei. Uma aquisição muito importante para a gente. Já estou utilizando esse carinha aqui. Microfone muito bom mesmo. Muito top de linha. Legal. Link na descrição para a compra. E é isso aí. Muito obrigado. Eu volto mais para frente com outro vídeo. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!